rapaz quanto material diferente de slime ao mesmo tempo e olha o que que é esse rosinha aqui e hoje eu vim fazer com todos os materiais que eu tenho fazer vai com todos os materiais que eu tenho vai fazer uma slime gigante sim vamos ver o que vai acontecer aqui né vamos ver que vai acontecer por isso que o pote cresceu tem um pouco de cada coisa um pouco bom gente sejam aqui durante o vídeo tô ansiosa também tô mas antes da gente abraçar o que o pessoal tem que fazer mamãe tem que ativar o sininho no canal a gente continua de olho em você que só assistem os vídeos e não se inscreve esses danadinhos pra vocês poderem saber tudo que a gente tá fazendo por aqui né e também tem que deixar o like é muito importante e corre lá no insta no insta porque ela é a única forma da gente se comunicar ou pelo direct ou pelas fotos do insta isso aí pode usar aquele carro também do ovo né aí é bizarro é o carro do pão 30 ovos por 10 reais oi luísa tudo bem com você é de beijinho a gente vai ter que usar um pouco de cara então tudo aqui a gente vai usar tá nem para enquadrar isso tudo aqui no vídeo é muita coisa vamos começar pelas colas vamos eu quero colocar um pouquinho de um pouco de cola branca eu não tô nem entendendo e esse nem é do material é é deixou ela lá 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 eles vão usar o meu por isso que eu vim querer e sujei toda espuma pois a gente vai botando pro chão que já usou a espuma que vai estar aí pro chão olha com o espírito senhor vai ficar uma super ultra mega fluffy já vi que todas as amigas da escola vão ter slime na segunda-feira geral vai ganhar as lá e aí ó vai com essa aí pode por todas sim a nossa aí a muita força o 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 e que bou 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 Cheiroso de uva. Vou pôr tudo. É, bota. Tem menos da metade que a gente já usou ele pra fazer o outro vídeo do gel. Sim. Da Batalha de Slime. Vocês já assistiram? Ó, tô com muito medo de fazer besteira aqui, né? Ui. Consegui. Só derrubei uma bolinha. Põe pouco. Põe pouco. Põe pouco, senão depois fica soltando muito. A gente não consegue mexer de gel errei. Quem vai varrer isso aqui depois. É ela mesmo. Eu não. A própria. Não, obrigada. Talco. Talco. Esse talco é o meu, não é? Não, claro que não. Imagina. Esse talco é o meu, não é? Gente, vocês acham mesmo que eu ia lá pegar as coisas nos materiais da Luiza brincar? Olha bem na minha cara. Vou guardar aqui. Vou botar óleo. O finalzinho. Eu sou uma fanta. Ih, tô saindo. Acabou aqui o último gole do óleo. Tem óleo aí. Tem óleo cheio aqui. Vamos ver se vai precisar de mais. Segura aqui a tampa. Ih, rapaz. Pera aí. Deixa eu dar aquela sacudida assim, ó. Ah! Pronto. Hidratante. Neve. Neve. Abre aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, deixa eu pegar. É um pouquinho de jelly cube. Ah, tem pouco vapa. Neve. Vapa. Se juntar um monte de jelly cube desse aí, dá pra lavar uma louça, não dá? Dá. Ó, a essência. Essência. Tem de maracujá e de... Menta. Vai ficar um maracomenta. Eu acho que tinha que jogar o meu de bacon. Para. Esquece essa essência fedida de bacon. Mas não é pra misturar tudo. Ih, a espuma, ó. Quando cai na espuma. Olha lá. Faz... Ó, escuta. Sai aqui na neve também. Chega, menina. Vai acabar a essência. Depois tu reclama, ó. Tão gastando meu material. Pasta. Ah, é. Porque na slime da Luiza não pode colocar pasta. Vocês sabem, né? Isso aí é homenagem à Milena. É. Glitter. Esse outro aqui tem só um restinho também. Ah, as bolinhas. Põe um pouquinho também. É, põe um pouquinho. Porque eu não quero gastar. Eu quero dar elas. Vou botar o glitter que tem restinho. Tem três restinhos aqui. Os outros eu não vou usar não, tá? Vou pôr... Nossa, estão cheias muito fortes. Você botou muito maracujá. Tá o mesmo cheiro da... Da gelatina. Da gelatina. Nossa, tá muito doce. Ainda bem que vocês não conseguem sentir que tá fortão. Tá muito forte. Vamos pôr um pouquinho de tinta? Tinta. Bota uma dessa aí e uma... Com glitter. Uma metalizada e uma glitter. Vou botar a mesma cor. Enfia o seu dedinho aí que eu não quero enfiar o dedo na tinta, não. Ah, não. Aqui, ó. O outro dedo. Pronto. Um pouquinho de cada. Ai, que legal. Já botei a mão. Tu é lambona. Eu gosto. Agora... Ativador. Não, pois vamos misturar, né? Como é que a gente vai tacar o ativador sem isso? Ah, eu gosto de misturar também? Pode. Vai aí. Com a mão. Jesus, que nojo. Acho que ela vai ficar meio roxinha. É por causa do azul. A gente botou bastante cola azul. É. E botou tinta azul. É, ela vai puxar pro roxinho mesmo. Ela vai ficar um azul roxiado. Vai ficar bonita. Um roxo azulado. Melhor. Acho que eu vou botar até mais glitter. Azul. Que tal? Ai, eu trouxe... Pegar aquele grandão. É, então. Nossa, bonita. Tá lilás. Aham. Peraí que esse glitter é muito fino. Baixa essa mão aí, mulher. Esse glitter faz uma lambança. Não, não faz uma... Nossa, olha que linda. Olha quanto grito. Bem, vamos ativar esse negócio aí, porque tua é complicada. Nossa, é muito grande. Vai. Todo mundo ganha slime lá na escola. Vai misturando. Misturando. Ó, então vamos ativar isso aqui. Quando a gente conseguir aqui, quando tiver um pouquinho melhor, a gente volta pro pessoal. Tchau. Já ativamos. Olha, ficou muito boa. Não tá grudando em mim. Mãe, você escolhe, você escolhe. Ai, ai, ai. Nossa, tá muito. Ela ficou meio water. Tá muito boa. É. Ó, agora a gente vai decorar. Bota a massa de B.A. E o Foam. Magic Foam. É. Vou botar duas marcas diferentes de massa. Ó. Eu não vou mexer na água por completo. É a marca aqui dentro. Ó. Ai, eu amo essa massa, vou ter que gastar ela. Ó, vou fazer uma bolinha e vou deixar aqui. Junto com a verde. Ela e a verde. Agora, mexe de forma. Ai, gente, isso aqui é muito legal. Olha, eu adoro. Faz um tempo que a gente não mexe, né? É. Um atempão mesmo. Ah, não. Tem mais... Mais um pedacinho da rosinha. Mais um pedacinho. Agora é misturar esse negócio aqui. Agora é força no braço, porque... É, de que? Ó. Misturar esse monte de massa. Ah, que delícia. Olha isso, que bonito. Vai ficar linda. Ok? Ai, aqui ó, ó. Magic Foam. Aham. Mãe, pode borrar essa aqui rapidinho? Não, jamais. Mas... Nunca, jamais. Não, só vou te sentir. Ah, entendi. Olha isso, por favor. Juro, juro. É, aqui assim, pra sentir? É, vou sentir. Ó, aqui esses... Ah, que sapato! Vamos esticar pra eles? Tá cor de sereia, não tá? Tá, tá bonita mesmo. Um verde mar. Ó, vamos esticar. Tá. Dá pra fazer um bolhão. Vamos, vamos? Ai, deixa eu segurar aqui. Ahhhh. Vamos dela fazer um bolhão, assim ó. Mas tira esse negócio aqui de cima, você não vai cair. Ó, vou ter que chegar aqui um pouquinho pro lado, gente. Se eu não apareci na câmera aí. Ih, ela tá mole. Ó, pode fazer assim mesmo. Deixa eu chegar pra trás. É, vamos ver. Assim? É, pega. Aí vai. Um, dois, mexe. Caramba, você era uma estrela do mar. Cué, cué, cué. De novo. Tá, vamos fazer. Vamos lá. Segura, vai. Um, dois. Ah, se não tivesse rasgado, ia fazer uma bolha mariana. Se não tivesse dado errado, teria dado certo, né? Ai, esse papai, esse papai. Queremos zoar a gente a qualquer custo. Todo ser humano sabe fazer bolhas com slime, só vocês que não conseguem. Ah, ela falou aquele super do slime. Aí eu faço o bolho e ela vai acordar. Não, vai. Parece uma teca aí, galera. Vamos ver, vamos ver se faz clique. Falta da massa. Não, faz clique. É, esse barulho aí não é clique não, tá gente? É alguém que tá martelando aqui, do lado aqui. O que mais? É, banco de palmas. Não, mas fica aqui sim, ó. Deixa eu pegar um negócio aqui embaixo. Ah, entendi. Sabia que existe uma fórmula pra acabar com o silêncio do mundo? Jura? É, é só a gente falar assim, vamos gravar. Que vem todos os barulhos do universo nesse condomínio aqui. É, cachorro. Hoje apareceu até cavalo no outro vídeo que a gente gravou antes desse. Até cavalo passou aqui na porta de casa. Vai, filha, tenta você sozinha pra ver se sai a bolha. Vamo lá, hein. Dois e... Ih, rapaz. É um pouco melhor do que a nós. Ela tá meio durinha. Eu achava que o problema era euzinha aqui, mas acho que essa gelama não vai fazer bolha. Vamo lá, hein. Um, dois, três e... Ah, melhor do que a nós. Quase, quase, quase. Parece um paraquedas caindo. Ai, que se massa de pão. Pra sovar o pão, tem que bater. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa nossa mistureba aqui. É claro que ainda tinha algumas coisinhas, mas isso era que a gente tava na mão hoje, né, mamãe? Isso aí. Ainda tem muita coisa que pode botar na slime. E muita coisa que pode colocar na slime, né, mamãe? Isso que a gente tinha agora em casa era isso. É isso. Tudo que a gente tinha, a gente usou. E se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal e clica no vídeo das notificações. Pra todo dia que eu ando só um de novo, a gente ficar coladinho. 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 Viu? Viu? Deu certo. Ai, gente, eu quero tomar banho, eu vou embora. Tira o plantio. Olha isso. Aqui tá gente, aqui tá na minha tente. Eu vou embora. Ai, gente. Eu quero tomar banho. Tchau. Gente, vai lá no Instagram, comenta, fala novas ideias. Isso aí. Faz tudo o que vocês querem fazer. Mas agora sim. Muah, muah, muah. Kisses, kisses. Bye, bye. Tchau. Fui.